Você já ouviu falar de relactação? Translactação? O que será que é isso? Já vou te contar. Antes, não se esqueça, os nossos vídeos possuem conteúdo educacional com o único intuito de auxiliar mulheres que desejam amamentar. Olha só nesse vídeo. Esse processo aqui, onde coloca a sondinha com uma extremidade na boca do bebê e a outra extremidade dentro do frasquinho, da mamadeirinha, para que esse bebê receba esse leite aí ao mesmo tempo que ele suga o seio materno. Mas para que serve isso? Primeiramente, existe uma diferença entre translactação e relactação. Na translactação, o bebê recebe o leite ordenhado da sua própria mãe e na relactação ele pode receber a fórmula. Quando que isso vai ser utilizado? Quando a mãe tiver uma baixa produção e precisar de suplementação. Quando o bebê tiver uma dificuldade de sugar no seio materno e precisar então da mãe retirar o leite dela, colocar o leite dela ordenhado nesse frasquinho da mamadeirinha e colocar o bebê ao seio materno juntamente com, oferecendo ao mesmo tempo esse leite dela que foi ordenhado. Quando o bebê às vezes precisou de ficar internado numa unidade neonatal e não pôde ser amamentado nos primeiros dias, ele precisa reaprender a amamentar. Na verdade, ele precisa aprender, né? E aí faz esse processo. Por que não oferecer no copinho ou na colherzinha ou até mesmo no chuquinha? Primeiro, a chuquinha é um bico artificial e ela pode ser um fator que vai dificultar a pega do bebê ao seio materno. Por que não oferecer no copinho ou na colherzinha? Poderia sim, mas nesse caso aqui, esse bebê precisa estimular a produção do leite materno. Quando ele está sugando o seio materno e ao mesmo tempo recebendo essa suplementação, ele está mantendo o estímulo de produção na mama materna. É uma técnica que particularmente eu gosto muito, porque o bebê recebe o suplemento e ao mesmo tempo estimula a produção na mama materna. Então é uma técnica muito boa e fácil de ser utilizada. A mulher consegue colocar o bebê sozinha também, mas se ela não conseguir, ela pode contar com a rede de apoio, com o pai que vai estar ali do lado ajudando. Então usa essa sondinha aí, que é a sonda uretral número 4. Ela vem estéreo e aí uma extremidade dentro do frasquinho com leite, a outra extremidade é colocada na boquinha do bebê. Como que você vai saber se está certo? O leite começa a subir. Você vai ver que a sonda vai ficar branquinha porque o leite começa a subir. Então está bem posicionado. Se você tiver alguma dificuldade, procure auxílio de um profissional da amamentação.